Olá meus amigos, estou na cidade de Macaé onde eu resido vim aqui hoje cumprir o desafio toco burro, o meu parceiro de trekking na Mi Junior me desafiou a fazer uma atividade e estou hoje aqui mesmo com o tempo corrido fiz um pedalzinho simples, praticamente simbólico, mas o desafio é sair de casa e não fazer o seu maior desafio da sua vida, então deixo até um recado aqui que meu amigo Hugo, criador dessa ideologia do toco burro, me passou quando você for desafiado, não é para você fazer o maior desafio da sua vida e sim o desafio diário, o desafio de sair da cama hoje, de arrumar um tempo no meio da correria hoje para fazer a sua atividade, então fui desafiado pelo meu amigo na Mi Junior estou aqui cumprindo o meu desafio e agora eu vou desafiar uma pessoa que é um grande atleta, um grande incentivador, é um bruto no pedal, na caminhada, na corrida, no trekking esse cavalo que eu estou desafiando hoje é o meu pai, Carlinhos da Refrigeração Fidelense aí papai, vai ser até difícil você fazer um desafio o maior de todos porque já foram tantos desafios que nós fizemos juntos, mas cumpra aí a sua tabela participa da brincadeira e um abraço a todos e bora tocar o burro meu filho Música Música